Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Milton Dantunes, é um prazer enorme ter você sempre por aqui e eu lógico quero te manter sempre muito bem informado, atualizado, sobretudo em qualquer pauta que direcione direitos para você aposentado, pensionista, servidor público, pessoa que recebe benefício de prestação continuada e hoje não será diferente quero falar um pouquinho bem rápido, na verdade isso vai ser só uma pincelada sobre a nossa margem social a gente percebe que está toda essa angústia, toda essa ansiedade causada pela medida provisória sobre o aumento da margem que está para sair já há muito tempo e todos os dias isso é ventilado de que vai ser aprovado, vai ser assinado e sancionado pelo presidente da república, só que nós não perdemos tempo enquanto essa situação não se consolida, não se resolve e para minimizar a tua angústia em paralelo a essa espera nós, e aí eu me incluo, incluo o canal do meu amigo doutor Sandro Lúcio o canal do Felipe Brito Oficial, nós não paramos de trabalhar o doutor Sandro acabou de protocolar dias atrás, juntamente com o apoio de alguns deputados e senadores muito importantes no Senado e na Câmara, um projeto de lei que a gente intitulou como margem social pessoal, eu vou rapidamente falar por alto mesmo sobre algumas diferenças para que você possa começar a entender e ao longo do tempo, lógico, nós vamos trazendo outros materiais para que você possa ter um entendimento mais detalhado, mais profundo e aí você colocar na balança o que é mais importante para você se a margem social futuramente, assim que for aprovada se a medida provisória da margem que já está em andamento prestes a ser sancionada a qualquer momento e aí você faz esse balanço e o que é melhor para você, tá? mas antes de qualquer coisa, me deixa pedir um favor enorme a única maneira de a gente conseguir alcançar outras pessoas com esse trabalho é fazendo com que você compartilhe esses materiais para compartilhar é importante que você seja inscrito se não for inscrito, já aproveita e te inscreve agora e aí você vai garantir, fica sempre antenado sempre atualizado sobre essas pautas importantes que nós veiculamos diariamente aqui também, tá? deixe o teu comentário e o teu joinha ele é responsável automaticamente pelo compartilhamento que o próprio YouTube faz para outras pessoas diante da importância desses assuntos, tá bom? e se você puder ajudar a esse canal torna-te membro aqui embaixo tem um botãozinho seja membro você vai estar contribuindo de uma maneira muito especial e simbólica para que a gente possa ter mais estrutura técnica e que a gente possa também se dedicar 100% a esse nosso trabalho e consequentemente alcançar as pautas muito mais rápido, tá bom? então vamos lá pauta as duas pautas que agora eu quero apresentar para vocês é aumento da margem através da medida provisória que já vem sendo esperada desde o último dia 27 de agosto quando o conselho do CNPS deu o entendimento, né? e direcionou para a equipe econômica para que aí fosse transformado numa medida provisória e assinado esse aumento da margem e até agora não aconteceu nada já se passaram quase 30 dias e em meio a esse tempo nós não esperamos, pessoal nós trabalhamos outras possibilidades e aí surgiu a margem social um projeto de lei poderoso que vai ter aí um alcance fenomenal porque ele não vai limitar-se apenas a aposentados e pensionistas é um projeto de lei que vai dar condições de te oferecer 5% de margem por um juros infinitamente menor do que o que é os juros hoje do crédito consignado só para você entender hoje ao mês o crédito consignado cobra 1,8 de juros na margem popular social que é a mais indicada para você você vai pagar 0,21% de juros ao mês ou seja, em torno de 2,5% de juros ao ano, pessoal então só isso aí seria o suficiente para você não pensar duas vezes em qual das duas margens você vai utilizar para sanar as suas necessidades então a gente sabe que são muitas as diferenças entre a margem da medida provisória e a margem social falei agora de um exemplo da questão dos juros especificamente que já é o suficiente para você decidir pela margem social uma outra grande diferença é que hoje no modelo da medida provisória que falta o presidente assinar somente aposentados e pensionistas serão contemplados pessoal está fora da lista funcionários públicos e uma outra gama de pessoas que eu vou até citar para vocês agora que elas estão dentro do modelo de margem social olha só na margem social serão alcançados além dos aposentados dos pensionistas pessoas com BPC também estarão alcançadas todos os funcionários públicos da ativa e da inativa militares a gente sabe que vocês ao longo desses meses vem sempre cobrando para a gente porque é que o militar está fora você que é funcionário público federal estadual, municipal seja da ativa ou da inativa gente nós pensamos nos menores detalhes para que você possa ser alcançado e beneficiado uma pergunta que vem surgindo Milton eu vou ter acesso aos 5% da margem social quando ela for aprovada e também da margem se for aprovada pela medida provisória sim você terá acesso às duas situações porque ambas têm direcionamento diferente no sentido dos seus regramentos a margem social ela é uma contrapartida direta do governo ou seja esse dinheiro vai sair do governo vai passar pelo intermediário que é o banco e aí esse valor chega até você por isso que os juros é menor o governo ele já teve várias ações ao longo da pandemia de disponibilizar crédito para empresas para várias situações sem nenhuma garantia e com você será diferente porque a garantia é o teu próprio salário ou seja você já paga descontado diretamente do seu salário através do consignado dentro dessa modalidade da margem social o desconto será da mesma forma um outro enorme diferencial pela questão do juros ser menor pessoal é que por exemplo me baseando agora em quem recebe um salário mínimo se a margem da medida provisória for aprovada você que recebe um salário mínimo vai ter em torno de uma parcela de 52 reais e vai alcançar apenas em torno de 2.200 reais em empréstimo consignado tá só para você comparar por conta da questão do diferencial de juros na margem social com essa mesma parcela de 52 reais você vai pegar pouco mais de 4 mil reais ou seja quase o dobro pagando a mesma parcela e com o mesmo prazo para ser pago gente então eu vou parar por aqui tá para que você possa ir assimilando essas informações nós vamos trazer muitos outros vídeos dando mais detalhes e mais informações porque ainda falta muita coisa então para que esse vídeo não fique muito extenso já está um pouquinho entenda que hoje nós estamos oportunizando você a nos apoiar com a margem social levantando essa hashtag vamos começar a levantar essa hashtag pessoal hashtag margem social hashtag margem social e a gente vai espalhar isso por todas as nossas redes sociais vamos dar força a esse projeto de lei logo logo a gente vai trazer o número desse projeto de lei para que você já possa ir votando dando o seu apoio e aí certamente nós vamos abalar as estruturas do que pode ser feito e do que ainda não foi feito por iniciativa lá do congresso em benefício de você aposentado e pensionista tão esquecidos principalmente nesse momento de pandemia esse é o compromisso do canal Milton Dantunes é o compromisso dos canais com os quais estamos unidos alinhados para corrermos juntos com vocês nós precisamos de vocês para que nós possamos alcançar essas pautas margem social é o que tem de melhor para que possa resolver a tua vida de uma vez por todas obrigado se você me acompanhou até aqui continue nessa força comigo compartilha deixa o teu like o teu comentário e vamos ao próximo vídeo tchau tchau